A terceira é se vestir adequadamente com o jaleco, calça. A quarta é sempre usar sapato fechado, nunca um sapato aberto. E a quinta é sempre usar cabelos presos quando você for entrar no laboratório. E agora eu vou fazer a demonstração química e a física. Essa daqui é química, porque o fogo queima o palito e ele não fica mais nas formas do fósforo e não fica mais naquela pavorazinha. E eu vou amassar este papel, ele fica igual, mas só que eu só dobrei, amassei ele. E agora eu vou observar outra lâmina do intestino delgado no microscópio. Uma ligação de 600 vezes. Vou lhe fazer uma pergunta. Por que você escolheu participar do Clube de Ciências? Porque eu escolhi participar do Clube de Ciências foi porque eu gosto muito da matéria e eu me interesso muito. E como são as práticas? As práticas são bem divertidas. Nós gostamos muito de fazer experiências com o nosso professor. Quem é o seu professor? Professor Girondrade. Você faz que série? Quinto ano B. Quem é a sua professora? Virlândia. Qual o seu turno, manhã ou tarde? Manhã. Você quer fazer, eu quero que você faça um comentário sobre a nossa escola, o coleção Isabel, de um modo geral. A nossa escola é uma escola de ensino muito bom e eu sempre gostei de estudar aqui, desde pequena. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.